Você que tá cansado de pagar mensalidade em canal fechado ou quer um aparelho com canais fechados, Carbox TV, são mais de 590 canais, paga só o aparelho, link na descrição. Bem, primeira coisa, né, que todo mundo tem hoje pra tirar uma foto é um celular, né? E aí, eu brinquei no começo, mas é o que acontece, né? E o pessoal até zoa na internet, né? Porque você vê aquela lua bonita no céu, e aí a primeira coisa que o cara vai é pegar o celular assim, aponta pra lua, na hora que tira, sai aquele farol, né? O farol de CG, né? E aí o pessoal até brinca assim, né? A expectativa é aquela lua, a zona bonita, e a realidade é aquele borrão, né? E aí o pessoal sempre me pergunta, caramba, cara, mas por que o celular não tal e não consigo tirar? Eu tô vendo que tá muito mais bonito. Eu falei, não, você tá vendo que é a realidade, seu celular tá mostrando uma coisa que o sensor dele vê, que não é o que o seu olho vê, né? Exatamente. Mas hoje os celulares já estão bem mais evoluídos, né? Sim, cara, isso é interessante que você falou, né? O que o celular vê e o seu olho vê são coisas diferentes. Aí vem a importância de você ensinar pro seu equipamento, seja a sua câmera, seja o seu celular, o que você quer que ela faça. Por isso tem que aprender a usar um modo manual e entender bem esse negócio, né? Pra fotografar a lua, né? Hoje você tem celulares realmente que tem uma qualidade muito superior, tem celulares que tem um zoom literalmente astronômico, né? Uma coisa bem, muito mais alta, assim. Eu tenho um que eu separei, juntei muita grana pra poder comprar, que é um P30 Pro, que tem um zoom de 50 vezes, eu acho que de zoom sem ser digital, ótico, é até 25 vezes. Então você tem uma qualidade, né? O zoom ótico, ele mantém as propriedades ainda e você não tem perda, né? Agora o digital, ele é um corte e um esticado, né? Então você acaba perdendo a qualidade, né? E aí, cara, pra fotografar a lua, inclusive é o vídeo mais visto do Astro Space até hoje, cara, como fotografar a lua com o celular, né? Que muita gente, felizmente, já conseguiu fazer com seus aparelhos, que é, você tem que entrar naquele modo Pro, modo manual, né? As câmeras, elas têm o modo automático, que é o que pensa por você, e você tem o modo Pro, que é o modo que você vai acabar falando pra câmera, eu quero que você faça isso ou aquilo, né? E um dos pontos que eu acho mais importantes do modo Pro do celular T, aliás, são dois pontos, um é você ter o controle de velocidade do obturador e o outro é o controle de foco, porque, às vezes, a câmera até controla bem a exposição, às vezes tem até um controle de ISO ali também, que você consegue controlar essa sensibilidade do sensor, só que o foco é uma coisa difícil no escuro, né? O foco precisa de contraste. Então aqui, por exemplo, no Ciência Sem Fim aqui, entre o azul e o branco, tem uma linha muito diferente, então a câmera, o sensor, consegue detectar a diferença disso e focar. E no escuro, tudo preto e um pontinho branco ali no meio. Pô, é muito sutil, muito difícil. Ainda mais no sensor de celular, que é super reduzido de tamanho, né? Uma tecnologia que, além disso daqui, ele tem que te acordar de manhã, ele atende o telefone, tem muitas coisas aqui pra um celular, pra poder ser feita, né? Então, mexendo nessas configurações, eu recomendo uma ISO mais baixa. Então, você não precisa de uma sensibilidade tão alta à luz, né? Ah, vamos não. Vamos explicar pro pessoal o que é ISO, né? Isso. Então, é o seguinte. Pô, antigamente, quando você comprava um filme desse de rolo, que hoje acho que é até difícil encontrar, tinha um negócio que chamava asa no filme. Grande asa. Então, tinha o asa 200, 400, 800, mil e tanto. E isso é o que a gente chama de sensibilidade do filme. Então, o asa 200, 300, 400, era bom, 200, 400 e tal, era muito bom. Era uma asa que a gente usava pra tirar foto de paisagem, foto do aniversário e tal. Às vezes, o que que acontecia? A pessoa que não entendia... Ah, compra um filme lá pra mim. A pessoa aí comprava um asa 800, que já é um filme muito sensível pra determinadas situações. Você vai tirar foto de um aniversário com asa 800, vai dar uma estourada gigante. E aí, o que que a pessoa fazia? Ela tirava a foto, não via, porque antigamente, galera, não tinha como você conferir. Você tinha que pegar o filme, mandar pra revelar, e depois se revelava, vinha a foto. Aí, o casamento já passou, né? Sei lá, talvez os caras até se separaram, né? Exatamente, né? Até revelar isso. E aí, até revelar, na hora que você via a foto, tava aquele e tudo estourado. Por quê? Era o tal da asa, que é um negócio, assim, técnico da fotografia, e que não é qualquer um. Então, o que que acontecia? Ah, Sérgio, vai lá comprar um filme, entendeu? Aí, eu ia comprar, mas aí, eu perguntava pro cara que vendia na loja lá. Fala, ah, nós vamos tirar foto de tal coisa. Fala, ah, então leva esse asa 400. Ah, vai tirar foto de tal coisa. Leva esse aqui e tal, não sei o quê. Esse termo aí, ele se perdeu, né? Durante os anos. E com a tecnologia, aí virou o tal do ISO. Inclusive, se eu não me engano, o asa também tem a ver com a standards organization da época, né? Isso aí. Que aí virou o ISO, né? É, virou o ISO. Esse termo aí mudou e tal. Aí, o que que acontece? As câmeras hoje, digitais, a Sony, por exemplo, é, eu brinco, é a câmera que enxerga no escuro. Eu tenho a Sony. Você coloca... Ah, porque aí tem um negócio muito importante pra gente explicar. Quanto mais alto o ISO, a foto, às vezes, ela não ficava muito boa. Porque aquele número 800, 1000 e tal, era pra você tirar foto em ambiente mais escuro. Só que aí o que acontecia? Um negócio, que na fotografia chama-se, granulava a foto. Então, na hora que você revelava, ela ficava cheia de grãozinhos, assim. Por quê? Porque você tava forçando tirar, né? Exatamente. Forçando a câmera a enxergar naquela situação. Então, a Sony, ela é muito boa, porque você explode o ISO dela, cara. Ela é perfeita, cara. É que tem algumas Sonias que tem um negócio que chama invariância de ISO. Que ela realmente, ela trabalha com uma ISO que, independente do que você coloca, ela funciona como a configuração de balanço de branco num arquivo dessas câmeras. Você pode deixar automático e na edição você pode controlar isso que é totalmente invariante. Você pode usar dessa maneira sem se preocupar, né? Mas isso é até exceção, né? Porque a maioria das câmeras digitais, SLRs, celulares, não tem essa invariância em si, né? Então você tem que realmente, na hora de capturar, ter esse feeling, né? E essa ISO, exatamente igual você falou, é um parâmetro que nas câmeras a gente define o quão sensível vai estar o sensor, aqueles fótons que vão chegar na superfície dele. Então se você usa uma ISO mais alta, você pega aquilo que recebeu e amplifica mais, né? Ele é como nas CCDs tem o ganho, né? Que você aumenta esse ganho. É equivalente, vamos dizer, de certa forma. Agora se você usa uma ISO mais baixa, você deixa ele menos sensível para aquela informação que está chegando. Só que o ponto é, quando você eleva essa ISO de mais, né? Tem um fator da granulação no filme, na câmera a gente tem um negócio que se chama alcance dinâmico, que é uma propriedade onde você consegue ter, perceber a diferença das nuances dos escuros até os claros. Uma ISO mais alta, você tem perdas maiores entre os claros e escuros, né? E aí tem aquele termo famoso que é a relação sinal-ruído, né? Quando você captura pouca informação, se você captura num ambiente escuro e você não recebeu luz o suficiente aqui, a luz que chega é sinal. Só que você tem um ruído base ali de fundo. Então a relação desse ruído em relação ao que você capturou vai ser muito baixa. Por isso que na astrofotografia a gente usa um negócio que se chama longa exposição, né? Você deixa por longos tempos a câmera exposta à luz para ele aumentar a quantidade de sinal da nebulosa, da galáxia do que você estiver fotografando e ter uma equivalência melhor em relação a esse ruído que vai sendo gerado também, né? Então é muito interessante esse ponto, né? Mas para a Lua, por exemplo, né? Igual a gente estava falando de Lua e de celular, você não precisa se preocupar tanto com a Lua porque a Lua é uma lâmpadazinha ali no seu, né? Isso mesmo. Então você pode diminuir essa ISO, né? Você pode usar um ISO mais baixo, né? E um... Ah não, você falou que o seu celular é que marca. Pode falar a marca aí. Esse aqui é um Huawei, né? Huawei P30 Pro, né? Esse aqui. Mas os Xiaomi também, por exemplo, são muito bons. Os Samsung mais novos também estão vindo com a qualidade. Depois do S7 em diante, tem muitos celulares muito bons nesse sentido. Até outras linhas de outros celulares mais básicos que já vêm com o modo Pro, né? E o fato de ter esse modo Pro, né? Esse modo manual, você consegue... Se tiver esses controles de ISO, velocidade do obturador e foco, pelo menos, no mínimo, já dá para fazer foto da Lua vendo a superfície lunar com foco, né? O tamanho, aí é uma questão que depende realmente do campo de visão do celular. Não adianta você ter ali um celular que tem um campo gigante, mas o zoom que você aproxima é completamente digital. Então você vai ter uma Luazinha bonitinha e focada. Mas ela vai ser pequena. Entenda isso, né? Ou você pode ir para uma alternativa, que eu achei muito interessante. Eu sempre fui um crítico a isso aqui, essas lentezinhas. Porque essas lentes são construídas com os elementos muito básicos, né? Muito simples, um plastiquinho acrílico ali. Só que para a Lua, efetivamente, isso aqui cria realmente uma aproximação muito legal, porque a Lua é brilhante. Então eu testei isso aqui lá no Astrospace, inclusive tem um episódio lá. E, cara, super aprovei, de verdade. Eu achei que a qualidade que você tem para celulares mais simples é muito bom. Eu fiz tanto com o celular quanto com o iPhone. E o iPhone, que não tem também uma... Não é o mais recomendado para a astrofotografia, porque ele não te dá tantos recursos de edição, de configurações. Mas, mesmo assim, usando só tocando. Colocar a luneta, tocava na Lua ali em cima, ele já mexia na exposição e focava, porque já tinha uma proximidade maior, né?